E aconteceu ontem à noite a abertura do Memorial da Viveque, uma homenagem a um dos pilares do judô no Piauí, que lutou em vida pelo sonho de transformar vidas por meio do esporte. O memorial fica na Fundação Nossa Senhora da Paz, no bairro Três Andares, zona sul da capital. Quem acompanhou tudo isso foi o repórter Sérgio Olom. O homem é do tamanho do sonho. A frase de Fernando Pessoa define da Viveque. O memorial está na Fundação Nossa Senhora da Paz, no centro de treinamento Abdias Queiroz, localizado no bairro Três Andares, e que mantém vivo o sonho. A memória de Davi continua viva nesse espaço, que se tornou realidade. São 230 judocas que praticam o esporte aqui nesse tatame. Ele formou, né, faixa preta, chegou até faixa preta, Creidan, né, que chama Creidan, e logo ele conquistou. Logo ele conquistou o espaço, entendeu? Porque ele ficava com as crianças e principalmente com as crianças e os adolescentes. Tinha uma empatia muito grande com criança, entendeu? Ele sabia tratar a criança, a criança respeitava mais ele do que os pais. Fica tudo, né? Tudo. Porque isso aqui era a vida dele. Isso aqui era a vida dele. Apesar dele também ser professor na Dufpe, né, também de criança e adolescente, né? Mas aqui ele fez um trabalho social que poucas pessoas fizeram. Davi introduziu crianças e adolescentes à arte do judô, acompanhado de valores e ética, típicas da arte dos samurais. Começou com dois professores, o professor Fabial Torres e o Davi Ivec como monitor. Ele não só apenas deu aula de judô, ele transformou vidas, certo? Tirando os alunos da droga, de uma vida ruim, certo? Ele sempre prezou por ser um bom cidadão. Um bom cidadão e um bom judoca. Tanto que ele cobrava as notas, certo? Comportamento na escola. Pra mim, ele é como o pai, certo? Ele que me direcionou tudo. Eu não sei o que era hoje eu sem ele na minha vida. Entendido, ainda sofro muito com a perca dele, mas se eu não seguir em frente, isso aqui não anda como tem que andar. Quatro professores que continuam a missão e mantêm vivas atividades importantes. Uma pena a gente não ter... Assim... Não importa, né? É. O seu pedido e nem o Davi. Mas o Davi não é tão precoce. Estamos sonhando e usufruindo um pouco disso aqui. E seria assim o sonho dele. E eu estou tentando, né? Junto com o Arson, o Vagnaldo, o Juan, o Stanley, o Fabiel. Toda a federação, o professor Reginaldo. Nós temos já mais de entre 230, 250 crianças sendo atendidas. Da melhor maneira possível. Continuando da forma que ele começou, né? De graça. Tudo de graça. Eu acho que a gente está honrando todo esforço do nome dessas duas figuras emblemáticas do judo-piauiense. Mas eu só posso dizer aqui muito obrigado, Davi. E seu nome nunca, nunca, nunca será esquecido. A gente parabeniza por essa iniciativa que começou com o judoca da Vivec e continua dando continuidade aí para crianças e adolescentes. E uma frase me chamou a atenção nesse VT. Ele transformou vidas. Eu acredito que esse é o propósito de todos nós.